Bem-vindo a mais um vídeo do canal Acervo Palmeirense. Se você é palmeirense raiz está no lugar certo, hoje vamos falar do Brasileirão de 77. Mas antes já peço que deixe seu like para fortalecer o canal, verifica se já é inscrito, desde já muito obrigado e vamos para o conteúdo. O Campeonato Brasileiro de 1977 foi disputado por 62 clubes, na primeira fase os clubes foram divididos em 6 grupos de 10 ou 11 clubes, dos quais os 5 primeiros de cada grupo após turno único se classificavam para a segunda fase. O Palmeiras passou muito bem pela primeira fase, invicto, com 7 vitórias, 4 delas por 2 gols de diferença, ganhando ponto extra de bonificação. Vamos aos principais jogos do Verdão. O Palmeiras passou muito bem pela primeira fase, Música 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 O goleiro foi completamente enganado Pela curva que fez a bola E na expectativa de quem na realidade Fos bater, seria o ponteiro direito Edu Olha o Gerailton Zuzza, boa bola Titica entrando Mão, mão do Titica Zuzza, Náutico empata a partida O Náutico empata com o gol de Zuzza Confirmado pelo Ayrton Vieira de Moraes Mas o Titica botou a mão na bola no lance anterior 1 a 1 no placar de Pacaembu Estamos no período complementar de jogo Vejam a marca do tempo Jogo você acompanha pela TV2 Cultura Esporte para todos Agora é apontada a penalidade máxima contra a equipe do Náutico Partiu Toninho Palmeiras Segundo gol no Pacaembu Contra 1 do Náutico 2 a 1 no placar para o Palmeiras Toninho cobrando penalidade máxima Palmeiras 2 a 1 Aí está o Edu Vacaria Terceiro gol do Palmeiras Jorge Mendonça No levantamento de bola de Vacaria Jorge Mendonça marca o gol número 3 do Palmeiras no Pacaembu Três Palmeiras Um Náutico Titica Carlos Alberto Opa Aponta o Ayrton Vieira de Moraes A marca da penalidade máxima contra o Palmeiras Preparado Chico Fraga para a cobrança do pênalti Lá vai partiu Náutico Segundo gol Chico Fraga na cobrança de pênalti Alterado o placar Agora 3 para o Palmeiras 2 para o Náutico do Recife Aí vem o Beto Fuscão Dos 22 tem 5 aí Ex-Inter e Grêmio É um é o que está com a bola aí Macedo O outro é que foi dominar Tentar dominar o Macedo Olha o chance do Palmeiras aí Jorge Mendonça Palmeiras Primeiro gol no Pacaembu Jorge Mendonça Todo a paradeira da defesa do São Paulo O Estevam espiou O outro espiou o que o Estevam estava fazendo E um terceiro espiou o que os dois estavam aprontando O Jorge Mendonça olhou e atirou E abriu a contagem Mandonça Rosemiro penetrando Bolão para o Mendonça em excelentes colistões E o Palmeiras vai fazer 2 a 0 Jorge Mendonça 2 a 0 Para o Palmeiras É quase que uma reflexão Guardadas as proporções de distância do gol Por mais anterior A facilidade que ele encontrou de passagem Foi a mesma 2 a 0 Jorge Mendonça Para o Palmeiras O primeiro gol foi bonito Sidão rebateu Mas a bola ficou com Macedo Que tabelou com Toninho E chutou de pé direito no canto O segundo saiu de uma jogada mais do que ensaiada Entre Rosemiro e Toninho O lateral avançou e tocou no deslocamento do goleador Chute cruzado sem defesa Na segunda fase Eram 6 grupos de 5 clubes Os 3 melhores avançariam para a terceira fase O Verdão ficou em segundo lugar Mas ainda invicto Com 3 vitórias e 1 empate A terceira fase tinha 4 grupos de 6 times Onde só o primeiro colocado de cada grupo avançaria para as semifinais O Verdão largou muito mal Perdeu para o clube do Remo em Belém por 3 a 0 E apenas dois gols Aí está a jogada que começa com o Mesquita Leônidas O Marinho está passando aqui pelo lado direito Aí a jogada do Leônidas para o Marinho Que era uma jogada muito forte do Remo E o Mesquita que iniciou a jogada Concluiu O gol do Mesquita 1 a 0 para o Remo O segundo gol nós não temos Nós temos o terceiro E olha que golaço Bira fez 3 a 0 para o Remo Bola no ângulo Nada para o Leão Que engoliu aí o terceiro sapo Palmeiras até tentou reagir goleando Desportiva por 4 a 1 E América por 5 a 1 Mas aí veio o jogo contra o Santa Cruz no Pacaembu 60 mil pessoas lotavam o estádio Veja como foi Jogo importantíssimo da Copa Brasil Descendo o Betinho Cruzou Nunes É o gol do Santa Cruz O cruzamento foi de Wilson Carrasco Camisa 10 Nunes Penetrando tranquilo pelo miolo Para completar contra a meta do Palmeiras 21 minutos Etapa primeira de jogo no estádio municipal de Pacaembu Palmeiras 0 Santa Cruz Recife 1 Gol de Nunes Camisa 9 Olha aí o lançamento de Pedrinho para Toninho Palmeiras É o gol do Palmeiras no Pacaembu Toninho Aos 40 minutos do primeiro tempo Pedrinho vai ser consolado agora pelos seus companheiros Tentou voltar a bola para o goleiro Já havia percebido a presença de Toninho Confiou demais Deu a bola para o comandante fazer o gol do Palmeiras Empatada a partida no Pacaembu Campeonato Nacional Toninho Santa Cruz 1 Palmeiras 1 Fumanchu para a cobrança da falta Autorizado Leão É o gol do Santa Cruz Cobrança Certa do jogador do Santa Cruz Perfeito O toque do ponteiro direito Luiz Fumanchu Leão saltando me pareceu com atraso E a bola penetrando mais pela esquerda da sua meta Na marca de 44 minutos de jogo no primeiro tempo 2 para o Santa Cruz 1 para o Palmeiras Uma falta contra o Santa Cruz ou lateral Lateral apenas Puxando o Betinho Boa jogada de Fumanchu Passou Olha a chance do Santa Cruz fazer o terceiro Saiu o Leão Fumanchu É o terceiro do Santa Cruz no Pacaembu Luiz Fumanchu Camisa 7 Foi sozinho Contra a saída de Leão para ampliar pelo Santa Cruz Santa Cruz de Recife 3 Palmeiras 1 no Pacaembu É a festa da torcida do Santa Cruz no Tobogã No estádio municipal Esse resultado foi desastroso Na última rodada o Palmeiras precisava vencer o operário E ainda torcer por combinação de resultado Da Recuperi Batando o passe O que é isso minha gente? Precisa assegurado E o gol Palmeiras ficou em quarto lugar e foi eliminado O título do Brasileirão de 77 ficou com São Paulo ao derrotar o Atlético Mineiro na final Nas penalidades máximas Após empate de 0 a 0 no tempo normal Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo do canal Acervo Palmeirense O que é isso minha gente? Eu canto Eu sou palmeiras até morrer Aleluia Cada alegria Aleluia no coração É o que é Daria a vida é melhor pra ser campeão A traça liberta Almeza obsessão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, olê Olê, olê Eu canto Eu sou pobreza, até gole, gole, gole Gole, gole, catare Eu sou pobreza